Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, que delícia, delícia Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A galera começou a avançar, e passou a menina a voz de eu dar, com a coragem que comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia Delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia Salve e na palavra, eu começo a dançar, e passou a menina a voz de eu dar, com a coragem que comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego em paz É isso aí. Aplausos